Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira dando continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário. Hoje é o nosso encontro de número 9 e vamos falar de mais uma modalidade, mais uma espécie de segurados obrigatórios, o chamado segurado especial. Nós já estudamos o contribuinte individual, nós já estudamos o empregado doméstico, já estudamos o segurado empregado e hoje estudaremos o segurado especial. Ah, trabalhamos também com o trabalhador avulso, tudo isso nos últimos encontros. Então o que eu sugiro? Eu sugiro que antes de assistir a aula de número 9, assistam, acompanhem na nossa playlist as aulas de número 1 a 8, ok? Hoje então nós vamos para a aulinha de número 9, lembrando também que lá no nosso site eleitoralcombruno.com.br está disponível o nosso curso de 380 questões comentadas de Direito Previdenciário, cada aulinha com um tema específico, até mesmo para facilitar os seus estudos e direcioná-lo de uma forma correta, ok? Não se esqueçam de passar lá e conhecer o nosso curso. Então o segurado especial, vamos falar um pouquinho sobre ele. Por que chama-se segurado especial? Apesar da Constituição Federal estabelecer igualdade de tratamento entre trabalhadores urbanos e rurais, os trabalhadores rurais apresentam algumas particularidades que precisam ser respeitadas. Então nós vamos imaginar aqui um pequeno proprietário de terra, que está ali com a sua família e cultiva para o próprio sustento. Então a situação de vida desse proprietário de terra acaba que a própria legislação precisa oferecer a ele uma condição melhor para que aí nós tenhamos uma real igualdade entre os trabalhadores urbanos e rurais. Eu não posso impor a esse segurado, que nós chamaremos de segurado especial a esse trabalhador rural, uma alíquota de contribuição para a previdência, dando os mesmos moldes do trabalhador urbano, até pelas condições de vida que ele está imposta para ele, para essa família, para esse trabalhador e, claro, a sua própria família. Dessa forma, nós teremos aí uma especialidade, um segurado especial que será visto sob uma ótica diferenciada pela própria legislação, certo? Bom, o inciso 7 do artigo 12 da lei 8.212, ele fala, traz um conceito geral de segurado especial. Diz o seguinte, a legislação, a pessoa física residente no imóvel rural, então ela reside no imóvel rural, ou em aglomerado urbano ou rural, próximo a ele, que individualmente, então ele está ali sozinho, ou em regime de economia familiar, daqui a pouquinho, a própria legislação, ela conceitua para nós o que é esse regime de economia familiar, que está previsto no parágrafo 1º do mesmo inciso 7, vamos entender o que seria, o que é para a legislação o regime de economia familiar. É a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência, então eles trabalham, produzem a própria alimentação, os seus hortifruti granger, os seus hortifruti, as suas verduras, as suas hortaliças, e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração. Um membro colabora com o outro, sem a utilização de empregados permanentes. Então perceba, empregados permanentes, a legislação não permite, porque senão não configuraria o segurado especial. Então nós temos que prestar bastante atenção que o que vai configurar a economia em regime de economia familiar é a expressão sem a utilização de empregados permanentes. Nós vamos observar que o segurado especial, ele poderá ter pessoas que vão ajudar na plantação, no cuidado daquela propriedade rural, mas existe uma quantidade máxima de pessoas ao longo do ano civil. Nós vamos observar isso daqui a pouquinho, certo? Então, continuando aqui o conceito de segurado especial, nós temos, ainda que com o eventual, auxílio eventual de terceiros, a título de mútua colaboração. Então veja, empregados permanentes não pode, mas pode ter o auxílio eventual de terceiros. Esse segurado especial, então, nós vamos enxergar esse segurado especial em que tipo de pessoas? Quais são as pessoas que se configuram aí com o segurado especial? A Lei nº 8.212 prevê, por exemplo, na linha A, o seguinte, o produtor, seja ele em qualquer relação judicial com a terra, em qualquer relação jurídica com a terra, sendo proprietário, sendo usufrutuário, sendo possuidor, sendo um assentado, sendo um parceiro, então, exercendo essa relação de parceria, dividindo, claro, lucros, dividindo prejuízos, ou meeiro, ou otorgados. Então, nessas, independente de qualquer condição jurídica com a terra, seja comodatário ou arrendatário, que explora atividade. Independente da relação, ele será um segurado especial. Mas aí tem alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Primeiro requisito, agropecuária, então, tem que explorar atividade agropecuária em área de até quatro módulos fiscais. Esse conceito de módulo fiscal não é importante para você, mas é importante que você saiba que o Estatuto da Terra estabelece o conceito de módulo fiscal, que é uma porção de terra. E esse módulo fiscal vai ser diferente em diversas regiões do Brasil. Então, o conceito de um módulo fiscal, a quantidade de hectares, vai ser diferente, por exemplo, um módulo fiscal, ele difere de Minas para São Paulo, de Minas para um estado da região norte, de São Paulo para um estado da região sul. Então, galera, o módulo fiscal não é uniformizado. Mas o que nós precisamos entender é que será observado naquela região quando se for necessário verificar a condição de segurado especial. Então, atividade em área de até quatro módulos fiscais ou de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos dos incisos blá 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 e faça dessas atividades o principal meio de vida. Então, seja atividade agropecuária em área de até quatro módulos fiscais ou de seringueiro, e essa atividade de seringueiro ou extrativista vegetal é o principal meio de vida, nós estaremos diante de um segurado especial. Ah, professor, e se extrapolar os quatro módulos fiscais? Nós vimos isso no último vídeo. Aí nós estaremos diante de um contribuinte individual, ok? Além disso, além desse produtor, nós temos o pescador artesanal ou a este assemelhado. Então, veja, o pescador artesanal vai usar uma embarcação. Essa embarcação, ela deverá ter uma arqueação máxima para ser configurado esse pescador como segurado especial. A arqueação dessa embarcação deverá ser de, no máximo, 20. A arqueação 20, ela é configurada como pequena embarcação. Então, desta maneira, se a arqueação for, no máximo, 20, nós configuraremos esse pescador como segurado especial. Ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. Então, nós vimos o produtor, nós vimos o pescador e temos ainda o cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade, ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B. Então, a esposa do pescador, o marido da produtora rural, o filho do pescador, sendo o filho maior de 16 anos de idade, que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo, configurando, então, aquilo que nós chamamos de regime de economia familiar. O parágrafo 7º do artigo 12 ainda prevê que, para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos, ou os que a estes equiparados, deverão ter participação ativa nas atividades rurais. Então, tem que auxiliar ali o produtor rural na plantação, nas hortaliças, no cuidado com o gado. Então, nós temos que observar aí que a participação ativa tem que acontecer desses segurados especiais por parte do cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos. Vimos já o conceito de economia familiar. Olha só o que prevê o parágrafo 8º. Isso que é importantíssimo. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado. Lembra que no conceito de segurado especial, eu havia colocado para vocês que não poderia utilizar empregados permanentes? Bem, mas pode utilizar empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador de que trata a linha G do inciso 5 do capto, a razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil. Não são 120 pessoas por dia. Se eu tenho 365 dias no ano civil, esse produtor rural que está no trato da sua terra e precisa de uma ajuda, porque está no período de safra, então ele precisa de um auxílio. Então, nesse período de safra, o que ele pode fazer? Ele pode contratar pessoas para ajudá-lo. Mas quantas pessoas? Se eu estou falando 120 pessoas por dia, eu tenho que observar uma proporcionalidade. Então, vejam só, em 120 dias, ele poderá utilizar, suponhamos aqui, ele pode contratar uma pessoa para auxiliar. Mas ele pode contratar, por exemplo, duas pessoas, mas cada pessoa vai trabalhar 60 dias. Uma trabalha 60 e o outro trabalha 60. Assim, configurando 120. Ah, ele pode contratar três pessoas, cada uma trabalhando 40 dias. Ou ele pode contratar seis pessoas, cada uma trabalhando 20 dias. Mas não poderá ultrapassar esse número máximo de 120. Seja em períodos corridos ou intercalados, não precisa ser corrido, pode ser em momentos, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho. Não sendo computados nesse prazo, o período de afastamento em decorrência de percepção de auxílio-doença. Então, ao invés de trabalhar com o número de 120 dias, ele pode trabalhar com horas. Desde que não ultrapasse o volume máximo de horas, que equivale a 120 dias. Entendido? Então, é possível, segurado especial, produtor rural, pescador artesanal, contratar pessoas para auxiliar. Desde que não ultrapasse esse limite. O parágrafo nono, ele vai trazer hipóteses em que não vai descaracterizar a condição de segurado especial. Quais são elas? Por exemplo, a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% do imóvel rural, cuja área total não seja superior a quatro módulos fiscais, nós já vimos isso, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Nós vimos sobre isso. Se eu estou ali diante de uma situação de meiro, numa situação de meiro, não é porque eu sou proprietário da terra, mas ali tem um meiro na minha terra. Eu vou perder a condição de segurado especial? Não. Desde que continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Então, eu preciso, como proprietário da terra, continuar exercendo essa atividade. 2. A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Porque se eu começo a explorar a minha propriedade rural através de uma atividade turística, porque ali na minha propriedade tem uma cachoeira maravilhosa, linda, perfeita, mas eu estou usando a minha própria casa como hospedagem dessas pessoas. Elas pagam para se hospedar. E eu utilizo isso por mais de 120 dias por ano, eu vou perder a condição de segurado especial. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. A participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista, a que seja associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural. Então, eu vou aderir a um regime de previdência complementar, por uma entidade classista, porque eu sou trabalhador rural, então essa entidade oferece esses planos de previdência complementar a trabalhadores rurais. Então, eu posso aderir a esse plano? Vou perder a condição de segurado especial? Não. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo? Não. Então, eu tenho uma pessoa da minha família que ela é beneficiária de um programa de assistência do governo, eu vou perder a condição de segurado especial? Também não. A utilização pelo próprio grupo familiar na exploração da atividade de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal. Não é porque o meio de produção ali exige um meio de industrialização, não é só porque é manual que vai ser segurado especial. Mas, se há um processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, eu não vou perder a condição de segurado especial por conta disso. A associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural é comum. Não é um proprietário rural se associar a uma cooperativa rural, de crédito rural. Não vou perder a condição de segurado especial. A incidência do imposto sobre produtos industrializados, o famoso IPI, sobre o produto da atividade desenvolvida? Não é porque o produto que eu desenvolvo como produtor rural incide ali o IPI que eu vou perder a condição de segurado? Então, nessa condição, não vamos perder a condição de segurado especial. Ok? Além disso, o parágrafo 10, ele diz assim, não é segurado especial o membro de grupo familiar, agora eu estou falando do membro do grupo, que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente dele. Então, qual que é a regra? Se o membro do grupo familiar possui outra fonte de rendimento, ele não será segurado especial. Essa é a regra. Mas tem exceções? Temos. A primeira delas. Decorrente de benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o de menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, que é um salário mínimo. Então, vamos imaginar que o proprietário da terra, que era a Maria, ela morre. E tem ali as pessoas que moravam com a Maria, viviam em regime de economia familiar, eram segurados especiais. Essas outras pessoas da família perderão o benefício? Perderão a categoria de segurado especial, melhor dizendo? Veja, não. Desde que a pensão por morte que esteja recebendo não supere, por exemplo, um salário mínimo. Ou que o auxílio-acidente recebido não supere o menor benefício de prestação continuada da Previdência. Além disso, benefício previdenciário pela participação em plano de Previdência complementar, instituídos nos termos do inciso 4 do parágrafo 9, que é aquela condição que nós vimos. Vamos voltar aqui, o inciso 4? Parágrafo 9, só voltando aqui, inciso 4 do parágrafo 9 desse artigo. Que era aquela condição, na verdade, que está como o inciso 3, né? A participação em plano de Previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado. Então, nessa condição, nós não teremos aí a perda da condição de segurado especial. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias corridos ou intercalados no ano civil, observado o disposto desse artigo. Então, olha, eu sou assegurado especial, estou ali com a terra, produzindo, vivendo em regime de economia familiar, mas, por um período menor de 120 dias no ano civil, eu trabalho, como na condição de empregado. E aí, desta forma, como não é superior a 120 dias, nós não teremos a perda da condição de segurado especial. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. Então, eu sou um dirigente de um sindicato rural, eu exerço ali o mandato eletivo de dirigente, sou proprietário de terra na condição de segurado especial, não perco essa condição. Exercício de mandato de vereador do município, onde desenvolve atividade rural, ou de dirigente de cooperativa rural, constituída exclusivamente por segurados especiais, também não vai perder a condição de segurado especial. Olha que interessante isso, né? Parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas, nós já vimos a questão da parceria ou meação, quando a gente observa lá o inciso 1 do parágrafo 9, a gente percebe desde que continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima, produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal na produção dessa atividade artesanal não exceda também ao menor benefício da prestação continuada da previdência social. Posso produzir utilizando matéria-prima daquele respectivo grupo familiar? Pode, mas não poderá exceder ao menor benefício de prestação continuada da previdência. Atividade artística, desde que em valor mensal também inferior ao menor benefício de prestação continuada. Muito bem. Para fecharmos, o que nós temos aqui? Parágrafo 11. Ele diz assim que o segurado especial ele fica excluído dessa categoria quando, como assim, excluído? Então, nós vimos situações em que ele não perde a condição de segurado especial. mas há situações que, há violações nas condições que nós vimos que ele perde essa condição. Ele perde desde quando? Ele vai perder a contar do primeiro dia do mês. Vamos primeiro observar o seguinte, vamos observar o inciso 2. A contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência quando o grupo familiar a que pertencer exceder o limite de todas aquelas condições que nós vimos que não pode exceder o número 120 nós vamos esse segurado especial ele vai ser excluído da categoria a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência da superação desse número 120. Por exemplo, nós temos uma condição aqui a do inciso 3 do parágrafo 10. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias corridos ou intercalados. Excedeu perde a condição de segurado especial desde quando? A contar do primeiro dia do mês subsequente. Se ocorreu em setembro ele perde a condição de segurado especial a partir de 1º de outubro. Então ao longo do mês de setembro ele ainda será segurado especial. Tudo que tiver 120 lembre-se que vai ocorrer essa situação 2. Nas demais hipóteses em que não se fala 120 ele vai ser excluído dessa categoria a contar do primeiro dia do mês. Então naquele mês que ocorreu a ocorrência o fato é o que vai excluí-lo da categoria de segurado especial. Então utilize esse macete que você não vai errar questão de prova. Tá bom? A gente então fecha sobre o segurado especial vamos ainda ter mais um vídeo falando sobre essas modalidades e segurados obrigatórios que é o segurado na verdade falta um vídeo agora que vai tratar sobre o segurado facultativo não mais o segurado obrigatório a gente fecha os segurados e mais uma vez não se esqueça de passar no site eleitoralcombruno.com.br e adquirir o nosso curso de questões tenho certeza que vai ser muito útil na sua preparação tá bom? O que você vai fazer agora? Vai curtir o vídeo se você gostou clique no sininho para receber as nossas notificações um grande abraço para vocês bons estudos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau